Olá, outro exemplo bem interessante para a gente fazer, envolvendo funções singulares, envolvendo as funções de Macaulay, é com carregamento distribuído. Vou fazer um exemplo aqui também bem simples, um exemplo que a gente já resolveu nas aulas anteriores e que consiste nessa viga aqui que você vê no detalhe. É uma viga de comprimento 2L, e na posição de X entre 0 e L, eu tenho um carregamento distribuído, um carregamento dado por uma referência que é 0, constante ao longo da viga. Eu vou resolver isso daqui usando o método, mais uma vez, o método das funções singulares, e eu vou utilizar a mesma anotação que eu fiz nas aulas anteriores, ou seja, aquela anotação que diz que o momento é positivo se as fibras superiores estão sendo comprimidas e as fibras inferiores estão sendo tracionadas, utilizando como referência esse XY e o Z saindo da lousa aqui, certo? Essa é a anotação que eu vou utilizar para as relações de cortante, momento, carregamento, para dar os sinais que eu obtive nas aulas teóricas. Você pode acessar as aulas teóricas na descrição do vídeo, tem um link desse material de apoio se você tiver com dúvida na anotação. Então, mais uma vez, resolvendo por funções singulares é bem simples e bem rápido. Para eu resolver esse tipo de exercício, eu vou precisar apenas de três linhas. Na primeira linha, eu vou escrever, então, a expressão do carregamento em todo domínio. O carregamento em todo domínio será, mais uma vez, aqui eu tenho uma reação de apoio VA e uma reação de apoio vertical VB. Não preciso calculá-las, porque no final eu posso chegar nas equações de equilíbrio usando as equações de cortante e momento, então eu vou deixar aqui. Então, eu vou deixar escritas, então, em função de VA e BB. Então, o carregamento que eu tenho nesse trecho, carregamento distribuído no domínio da viga de x entre 0 e 2L, será... Eu tenho um VA, que é uma carga concentrada. Lembrando que carga concentrada eu uso a função impulso. A função impulso, nesse caso de VA, é em 0, com o menos 1 aqui. Tenho um negativo aqui na frente pela convenção de sinais que a gente está adotando. mais quem? Note que na posição x igual a 0, eu aciono o meu carregamento distribuído Q0. Como é que eu represento isso aqui? Eu vou representar esse carregamento como uma função de RIVSIDE, como uma função do tipo degrau unitário. Então, vai ser mais... Q0... X menos 0, certo? Elevado a 0. Essa aqui é a representação da função degrau unitário. Só que eu aciono esse degrau aqui, em x igual a 0, só que esse degrau não é constante ao longo de toda a viga. Ele tem que ser desacionado na posição x igual a L. Como é que eu desaciono ele na posição x igual a L? Por isso, simplesmente tirando um Q0 no x igual a L elevado a 0. Ou seja, eu aciono uma função degrau unitário em x igual a 0, multiplicado por Q0, e essa função degrau vai para ter um carregamento até na posição x igual a L. Então, eu desaciono ela. Então, combinando dois degraus, eu tenho uma função aqui retangular. Então, isso a gente vai fazer bastante com funções singulares. A gente pode combinar para fazer carregamentos trapezoidais, se eu combinar com uma rampa e assim por diante. Então, a gente pode estar combinando em função do carregamento tipos de função para descrever a distribuição de cargas que uma viga vai ter. E outra posição que eu tenho é no VB. Então, eu tenho menos VB em x menos 2L, eu vou ter uma função impulso que eu vou representar dessa forma aqui. Então, essa expressão é a expressão para o carregamento distribuído que eu tenho ao longo da viga e é uma equação só que é válida para todo o domínio da viga. Pelas funções de Macaulay, tem essa particularidade. Então, para obter a cortante, basta eu integrar menos isso daqui, integrar em todo o trecho. Então, o que eu vou fazer agora? Bem, a cortante que eu vou ter aqui, então, será Vx menos Va, agora vou integrar, vai ficar menos, então vai ser Va, a integral do impulso é o degrau, a integral que eu tenho do degrau é a função rampa, então vai ser menos que zero, mais, lembrando que eu tenho que trocar o sinal, tá? Um parênteses aqui para vocês, tomem muito cuidado com os sinais, porque nos testes, nos exemplos, quando você está estudando, a gente acaba errando muitos sinais. Eu sempre falo, está na dúvida dos sinais? Vá fisicamente na viga e tente enxergar o efeito de flexão, o efeito de cortante, tá? Em função do sistema de referência que você está adotando, você não vai cometer esses erros. Principalmente no começo, quando você está iniciando esse estudo, você tende a errar um pouco, se confundir um pouco nesses pontos. mais, aqui quando eu desaciono a função degrau que eu tenho, para fazer meu cargamento trapezoidal, menos xl1, mais vbx menos 2l, zero, que vira uma rampa, mais uma constante de integração c1. Como que eu encontro a constante de integração c1? Mesma coisa, se você pegar vx quando x igual a zero, um pouquinho antes do zero, isso tem que ser zero, portanto, essa constante de integração c1 é zero. Algumas pessoas perguntam, quando que eu vou ter, por exemplo, uma constante de integração c1 aqui? Um exemplo que eu vou ter uma constante de integração c1 seria, no caso, por exemplo, se eu tivesse um engaste, ou alguma condição de contorno, algum carregamento concentrado, alguma carga concentrada nesse ponto. Se tivesse alguma carga concentrada nesse ponto, eu teria que ter um pouco de cuidado para ver as constantes de integração. Mais uma vez, volto a dizer, o padrão que eu faço das constantes de integração é fazer tudo no final, principalmente quando calculo deflexão. Então, eu deixo as reações de apoio e as constantes de integração para lá no final fazer um sistema para estar resolvendo, porque eu acho mais simples e mais fácil você visualizar tudo no final. Calculado a expressão de cortante, eu vou calcular a expressão de momento. Bem, a expressão de momento que eu vou ter, mx, será a integral da expressão de cortante. Então, eu vou integrar ali o primeiro termo, vai ser vax menos zero. Eu estou integrando uma função degrau, vira uma rampa, certo? Menos, vou derivar uma função que dá o meu carregamento aqui, que é zero, que tem esse camarada aqui. Essa função, ela vai ser transformada, transformada em uma função generalizada, uma parábola. Então, se eu integrar ali, vai ser menos, que é zero, dois, x menos zero, dois, ao quadrado, né? Mais, que é zero, dois, x menos l, ao quadrado, mais, o VB que eu tenho ali, x menos dois l, um, ou seja, é um degrau unitário, x menos dois l, vira uma função rampa. Mais uma constante c2, a constante c1 é zero, mais uma constante c2, e eu posso fazer a mesma coisa aqui, eu posso pegar mx, quando x é zero, um pouquinho antes, não acionei ninguém, isso é zero, consequentemente, c2 tem que ser zero, c2 tem que ser zero. Então, essa aqui é a expressão de momento que eu vou ter válida para o domínio todo da viga. Essa aqui é a expressão de cortante que eu vou ter no domínio todo da viga. Então, uma questão importante para a gente perceber nesse exemplo é o seguinte, que ao contrário do método das sessões, onde eu deveria fazer esse exemplo usando dois trechos, um trecho com x entre zero e l, e outro trecho entre x, entre l e 2l, com funções singulares, eu posso fazer uma expressão única que é válida para todo o domínio. Meus caros, isso tem muita vantagem na hora de você fazer integrações. Imagina que você tivesse uma viga, igual tem nos exemplos, onde eu tenho que fazer, onde eu tenho várias descontinuidades, onde eu posso ter, por exemplo, quatro, cinco, seis trechos diferentes. Você imagina eu ter que calcular a deflexão dessa viga que corresponde a você integrar o carregamento quatro vezes, você imagina fazer quatro integrações em seis trechos, ou cinco trechos de uma viga, fica um procedimento bastante, bastante exaustivo. Então, com a utilização de funções singulares, isso fica muito operacional. Claro que as pessoas têm um pouco de dificuldade, eu até compreendo, de entender e fazer os gráficos nos trechos utilizando esse tipo de função. Então, você tem que tomar cuidado e você tem que ver. Por exemplo, se eu tiver uma função desse tipo aqui, eu estou tendo um degrau. Então, eu tenho um degrau unitário, multiplico pelo valor que está na frente para eu saber e entender mais ou menos como é que é esse gráfico. E aqui, a mesma coisa, aqui eu tenho uma função rampa, aqui eu tenho uma função parábola, uma função de grau dois, e assim por diante. Eu não vou fazer aqui as equações de equilíbrio. Eu deixo como exemplo para você tentar fazer em casa as equações de equilíbrio. Qual a ideia? A ideia é se você pegar a expressão de cortante em x igual a 2L um pouquinho para frente, certo? E substituir na expressão de cortante, você vai obter a soma de forças na vertical. E se você pegar um momento na posição 2L e substituir aqui, você vai obter a expressão de soma de momentos em torno do ponto B. E aí você vai ter as duas equações de equilíbrio. Como ele é um problema estaticamente determinado, você vai conseguir resolver e encontrar essas equações de equilíbrio que você pode comparar com a soma de forças e soma de momentos se você usar essas equações de equilíbrio igual você aprendeu lá em estática. Espero que você tenha compreendido as ideias principais que eu tentei transmitir nesse exemplo. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em fazer um comentário ou entrar em contato comigo. Obrigado e até a próxima!